O cabo paralelo bicolor DNI é um cabo para sonorização de alta qualidade fundamental para a condutibilidade elétrica. Sua cobertura externa serve para proteger toda a parte interna e é maleável e resistente a atritos. É leve e de fácil limpeza, mantendo todos os padrões de qualidade e segurança. É recomendado para transmissão de áudio em sistema de sonorização residencial, comercial e automotivo, como alto-falantes, caixas de som e outros, considerando que para a sonorização a potência válida é de até 10 metros conforme impedância. Disponível em diversas bitolas, cores e medidas diferentes em bobinas, rolos e cartelados, que auxilia de acordo com sua necessidade. Maiores informações, entre em nosso site www.dni.com.br e conheça toda a nossa linha de fios e cabos.